Olá, o Brasil em Pauta está no ar! O ano de 2023 vai ser lembrado como um período de renovação e esperança para o Brasil. Após enfrentar desafios econômicos e sociais significativos, este ano trouxe um ar de recomeço, marcado por iniciativas governamentais voltadas para a reconstrução e a justiça social. E as principais ações do governo federal ao longo deste ano, você acompanhou aqui nas conversas do Brasil em Pauta. Desde os primeiros dias de trabalho, o governo federal se empenhou em fortalecer políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais e garantir um país mais justo. Programas de transferência de renda foram revitalizados e ampliados, tudo para oferecer um suporte mais robusto às famílias em situação de vulnerabilidade. Quando a gente olha o programa Bolsa Família, ele é, vamos dizer assim, aquela parte mais importante de um conjunto grande de outros programas. E veja, o Brasil, o que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Quando a gente faz um repasse de valor que é acima de 218 per capita, nós estamos ali, na verdade, tirando da extrema pobreza. Quando a gente dá ali todo um apoio para aquela família alcançar uma condição de renda, seja com uma atividade, um negócio, ali um empreendimento, seja no emprego, ali nós estamos garantindo que ela saia da pobreza. Isso é bom para aquela família, mas ela é muito bom também para toda a sociedade. Ali nós estamos falando... Movimento, economia. Movimento, economia. Quando você diz assim, alguém saiu da pobreza, estava no Bolsa Família e saiu, ali é porque se encontrou um caminho de triplicar a renda daquela família. Ela tinha um per capita de até 218 reais e agora tem um valor por pessoa da família acima de 660 reais. Então, é pura ciência, não é aqui um negócio de jogar dinheiro de helicóptero, como alguns muitas vezes colocam. E quando a gente olha para esse conjunto que é desafiador, nós estamos falando de 55 milhões de brasileiras e brasileiras que recebemos na extrema pobreza. Lá atrás eram 8 milhões, eram 6 milhões, voltou a 55 milhões. Um quarto da população brasileira, aproximadamente, é muito grave. 94 milhões na pobreza, ou seja, no cadastro único. Então, quando a gente garante ali um plano para esta população, a gente vai lá no cadastro, por exemplo, no cadastro Bolsa Família. Nós encontramos 27 milhões e meio de pessoas em idade de trabalhar, querendo trabalhar e querem uma oportunidade. Pessoas que têm ali o ensino fundamental, têm até uma baixa escolaridade, mas têm experiência. Sabe plantar melancia, sabe criar galinha, sabe trabalhar com costura, sabe trabalhar na gastronomia. É um talento no esporte, é um talento na cultura. Ou seja, e quando a gente olha mais, nós vamos encontrar muita gente que está fazendo ensino médio ou já tem ensino médio. Já tem um curso técnico ou está fazendo um curso técnico. Está na universidade ou já concluiu a universidade. Pessoas que têm pós-graduação e não é fraude, mas é parte de uma família que depende da transferência de renda para poder ter uma condição de viver. Então, o presidente Lula, ele viveu, eu também vivi, muitos viveram no Brasil, a experiência da pobreza e da extrema pobreza. O que que desejamos? Um país que é uma das maiores potências do mundo econômico, que é dos maiores produtores de alimento, saia dessa situação vexatória. A gente quer ultrapassar e colocar o Brasil no devido lugar. E aí, o caminho é olhar para esse povo que só quer uma oportunidade e a gente vai dar. E o acesso à moradia própria? Ele voltou a ser uma realidade para muitos brasileiros. Quando nós chegamos e a partir de discussões, nós precisamos entender que algumas regiões do país não estavam respondendo no FGTS, como, por exemplo, as regiões norte e nordeste. O FGTS estava performando muito bem na região centro-oeste, na região sul, na região sudeste. E aí, a partir de diálogos e conversas, nós pudemos identificar quais eram os problemas, por que que não estava performando. E aí, nós identificamos que o principal problema era a questão da entrada, que acabava que essas regiões norte e nordeste precisavam ter um ajuste maior na questão da entrada. E, com isso, nós ampliamos a entrada de 47.500 para um limite de 55 mil reais. Que é o subsídio do governo, né? Que é o subsídio que o governo dá. Nós diminuímos a taxa de juros nas regiões norte e nordeste. Ela sai de 4,25 para 4 e nas outras regiões sai de 4,5 para 4,25. É a menor taxa de juros da história do FGTS. Fora isso, também, nós procuramos estados e municípios para firmarmos parcerias. Porque, na nossa identificação, as pessoas têm o dinheiro para pagar a parcela porque elas já pagam aluguel. Muitas das vezes, a parcela vai até ser menor do que elas estão pagando de aluguel hoje. Elas não tinham dinheiro para dar a entrada. Com essa ajuda, a gente ampliando o subsídio, mais ajuda que essas parcerias que nós vamos estabelecer com estados e municípios, a gente vai conseguir fazer o quê? Com que as pessoas não tenham que pagar a entrada e, até, às vezes, diminuir o valor daquilo que vai ser colocado para as parcelas. Também, com isso, a gente faz aí uma ampliação no número de parcelas, que passam a ser com 420, vamos dizer assim, meses, né? Enfim, que as parcelas vão ter, vai ser dividido aí o financiamento. Com isso, a gente acredita que a meta de 2 milhões de unidades habitacionais, que o presidente Lula nos deu, que a gente, ao final de 2026, a gente vai alcançar essa meta e, quem sabe, até ultrapassar ela. Os investimentos em educação também receberam atenção especial em 2023. A ampliação do acesso à educação de qualidade, desde a educação infantil até o ensino superior e um olhar mais cuidadoso para as necessidades dos estudantes, demonstrou o compromisso do governo com o futuro do país. Essa sensibilidade do governo, em menos de 100 dias do início do mandato, já de cara trazer essa ideia do aumento, do reajuste do PNAE. Olha, nós passamos seis anos sem o aumento, de fato. Esse valor é um valor fundamental. 85% dos nossos municípios usam esse valor que é distribuído pelo governo federal, que é encaminhado pelo governo federal para a alimentação das nossas crianças, né? Então, assim, é um valor que é ultra importante, que foi corroído pela inflação. Nós passamos ainda, estamos saindo desse período inflacionário e, quando a gente fala da inflação relacionada aos alimentos, é uma inflação extremamente importante e que também afeta a nossa merenda escolar. Então, foi muito importante. Já em janeiro, começamos os cálculos, ver se cabe no orçamento, qual é essa parcela. Agora, uma coisa é fundamental a gente compreender, né? De fato, a alimentação escolar é um regime de coordenação. Não é apenas o governo federal que deve aportar recursos. Estados e municípios também precisam se responsabilizar. Por quê? Não há que se pensar que você tem o desenvolvimento do aprendizado com a criança com fome dentro da sala de aula. E aí, essa é a realidade de muitas crianças, especialmente nas regiões mais pobres do nosso país, que, muitas vezes, o único alimento dela do dia é a alimentação que ela tem na escola. Então, é um programa belíssimo e não só internamente. Eu gostaria de destacar. Nós tivemos em missão oficial, recentemente, na República Dominicana. O Brasil tem acordos internacionais celebrados no âmbito da América Latina, países do Caribe, enfim, acordos que são extraordinários e estratégicos, levando o nosso programa também como um modelo para outros países. Esse modelo nosso de trazer uma alimentação universal para todos os estudantes, isso não é a tônica encontrada no mundo. Então, é muito semelhante ao que a gente tem no Brasil com o SUS, que a gente viu a importância do SUS agora com a Covid, né? Você ter um sistema público que tem suas deficiências, tem suas melhorias a serem empreendidas, mas é um sistema com caráter universalista. A nossa alimentação escolar também é universalista. Então, ela atende a escola quilombola com as peculiaridades da alimentação do garoto indígena, ela atende as comunidades, as escolas indígenas com as peculiaridades da alimentação indígena, as escolas quilombolas, ela atende as escolas urbanas, escolas rurais, cada uma com suas peculiaridades e mais, criando todo um acompanhamento, porque a comunidade tem pai de aluno que participa dos conselhos, tem aluno que participa dos conselhos, nutricionista que faz elaboração de cardápio. Então, assim, é uma mega estrutura para alimentar nossas crianças, que a gente precisa fortalecer ainda mais e levar também como um case internacional para os países que ainda estão, eu diria, desenvolvendo, como é o caso da República Dominicana, dando esses primeiros passos na universalização da alimentação escolar. Na saúde, a expansão de serviços e a melhoria da infraestrutura dos hospitais estão permitindo que se ofereça um atendimento mais eficiente e humano à população. Nós reconstruímos todos os programas que haviam sido identificados como absolutamente necessários para essa reconstrução do país, que vão da farmácia popular, mais médicos, habilitação e fortalecimento na atenção primária, na atenção especializada, que dá conta dos exames, que dá conta também do atendimento mais complexo, da atenção hospitalar. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido e de reconstruir também o complexo econômico e industrial da saúde, uma estratégia fundamental que ficou muito clara, eu creio, para a população, quanto o Brasil foi vulnerável, desde vacinas até tecnologias mais simples, como máscaras, respiradores. Então, é um grande trabalho de reconstrução com inovações, com inovações a partir também de aprendizados e a partir de um trabalho técnico qualificado e também de um trabalho político de construção de consenso em torno daquilo que mais afeta os brasileiros. Outro destaque foi a revitalização do setor cultural, fundamental para a identidade e economia brasileira. O governo federal reafirmou seu compromisso com a cultura ao investir em programas de fomento às artes, preservação do patrimônio histórico e incentivo à produção cultural em diversas regiões do país. Esse aporte vai chegar a todas as cidades do Brasil, todas as regiões. Então, aí já o Ministério começa cumprindo com essa, buscando criar uma, efetivar essa questão da, você fazer o deslocamento do investimento do fomento, né? Então, isso para nós, assim, está sendo também uma grande conquista. E depois, na sequência ainda, esse ano, tem mais 3 bilhões, que é da lei Aldir Blanc, aí sim, regime de lei, né? Durante cinco anos, todas as cidades do Brasil vão receber também esse aporte da lei Aldir Blanc, que vai para todas as cidades. Então, é um momento tão intenso que nós vamos ter de possibilidades de fazer cumprir esse alimentar, socorrer, né? prestigiar o setor da cultura do Brasil, os agentes culturais e a população, porque a população lucra com isso, né? Você vai ter na sua cidade, a prefeitura vai poder propor festivais, cursos editais, inclusive projetos para criar centros culturais, tudo isso está previsto nesses dois decretos. Então, a gente precisa agora aproveitar esse momento novo da cultura no Brasil. Os direitos culturais integram um dos direitos constitucionais, um dos direitos humanos, né? Previsto ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o fomento da cultura, o fomento às artes, é uma das bases da promoção de direitos. Então, imagine que a gente teve que voltar a ideias básicas, né? De investimento, fomento e logo precisamos fazer isso. Então, o presidente Lula, a ministra Margarete Menezes, fizeram, assinaram o novo decreto do fomento, transformando esse fomento, esse mecanismo em algo mais democrático, participativo, induzindo políticas de igualdade, inclusive regionais. Tivemos a sorte de, em Salvador, contar com a presença do presidente Lula para a regulamentação da lei Paulo Gustavo, que é a lei... Nós inclusive transmitimos, foi belíssimo esse evento. Que foi uma coisa... E essa lei, a lei Paulo Gustavo, é justamente uma lei que diz que como o campo da cultura ainda não se recuperou, essa lei é uma lei que diz que nós ainda estamos sob os efeitos e os impactos da pandemia e agora a regulamentação, e você sabe que a regulamentação da lei Paulo Gustavo é, de algum modo, a materialização do Sistema Nacional de Cultura. A lei Aldeblanc 1 experimentou isso e agora a lei Paulo Gustavo materializa que estados e municípios, de maneira inédita, terão recursos da União para executar as suas políticas de cultura. Essas ações não só enriqueceram a diversidade cultural brasileira, mas também contribuíram para a geração de emprego e renda no setor. A política de patrimônio, além de ser importante para o povo se reconhecer, é também sobre o futuro, porque se a gente não traz essa memória, a gente não se vê como sociedade e a gente não consegue se tornar uma nação, a gente não consegue se tornar uma sociedade de uma maneira integrada para pensar as suas ações para o futuro, para o seu próprio bem-estar. Então, o patrimônio é uma ferramenta não só de cultura, tem a ver também com outras variáveis de turismo, sustentabilidade ambiental, o patrimônio de respeito a oportunidades de geração de emprego e renda em muitos municípios e a gente quer que nessa nova gestão do governo Lula 3, o patrimônio possa justamente se ramificar e estabelecer parcerias com outras áreas do governo. A refundação do Ministério da Cultura é fundamental para que a gente tenha uma força institucional, inclusive a gente não apenas tem o Ministério da Cultura, como a gente criou a Secretaria de Formação, Livro e Leitura, que é também um passo importante nessa institucionalização. Sem institucionalidade a gente não tem força. O que aconteceu na cultura é emblemático. Quando acaba o Ministério da Cultura, a incidência das políticas de cultura é bem menor, a gente tem menos recursos, mas também tem menos valorização social da cultura. E no caso do Livro e da Leitura é a mesma coisa. Por isso a gente precisa ter um Ministério da Cultura forte e precisa ter instituições fortes na área do Livro e da Leitura para que tenha essa visibilidade e essa força maior dentro da sociedade. A gente precisa, sim, de um Ministério da Cultura cada vez mais forte com recursos, com planejamento e com estrutura. E o volume de recursos neste ano de 2023 é inédito, né? É inédito do ponto de vista das leis, também a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, mas ainda tem uma precariedade do ponto de vista estrutural que a gente está refazendo o Ministério da Cultura, né? Mas tem, sim, recursos que vão chegar a todo o Brasil por essas leis e isso certamente terá um impacto bastante grande também na área do livro, na área da leitura e da literatura. No campo econômico, o governo adotou medidas para estimular a economia, focando na geração de empregos e em mais benefícios e segurança aos trabalhadores. Uma das mudanças é implementar uma atualização, uma modernização na gestão do fundo de garantia com maior segurança jurídica, mais transparência e mais transparência para o trabalhador e para a empresa. O trabalhador vai saber online se a empresa está honrando o seu compromisso de fazer o depósito, porque isso vai ser muito, muito ágil. E para as empresas, o que tem de bom é que ele vai economizar tempo na gestão do seu fundo. Então, o cálculo é que os 4 milhões de empregadores do Brasil, cada empregador teria, no mês, a economia de 34 horas por mês do que custa a gestão do fundo hoje do que vai custar a gestão do fundo a partir da implementação do FGTS digital. Ou seja, daria uma economia de 136 milhões de horas por mês, somando 1 bilhão e 600 milhões de horas economizadas por ano pelas empresas. Isso aqui custa uma montanha de dinheiro também em economia para as empresas. E para o trabalhador, a agilidade. Porque a empresa depositou, se ele estiver no aplicativo lá, ele vai saber, caiu lá no plim do fundo de garantia, a empresa já honrou seu compromisso, está tudo certo e tal. E vai facilitar a fiscalização. Porque a nossa fiscalização vai ter a condição de aqui, está certo? Aqui da sede ou lá da cidade, do estado que o nosso fiscal está lotado, que tem a tarefa de fiscalizar lá, ele vai saber. A empresa X não depositou qual é a razão, qual a atuação, quais as ações que nós devemos exercer para melhorar a eficiência da arrecadação do fundo de garantia. Seguramente vai melhorar muito. A desburocratização também é uma palavra de ordem no governo federal. E a cada dia, novos mecanismos facilitam a vida dos cidadãos. A grande referência que a gente quer no GovBR é que ele seja reconhecido como o lugar onde o cidadão vai buscar a interação com o estado. Seja município, seja o estado, propriamente dito, ou seja o governo federal. Então, quando a pessoa precisa de um serviço digital, de fato ela chega e diz assim, vai lá no GovBR e resolva isso. Ou vai buscar essa informação lá no GovBR, se é digital, como a gente hoje tem no SUS, Receita, que é uma marca de referência para ele. Essa plataforma, que é o carro-chefe, vamos dizer, nosso, ela é uma plataforma que, além de colocar serviços à disposição do cidadão, e os serviços, repito, podem ser municipais, estaduais ou federais, ela também é uma plataforma que habilita o cidadão, que ela autentica ele, ela identifica aquele cidadão e permite que ele faça assinatura eletrônica, que ele faça prova de vida. Então, ela, de fato, é, no mundo digital, o canal que o cidadão deve buscar para fazer a sua interação. Não faltou também apoio às pequenas e médias empresas. A redução de burocracias e a implementação de incentivos fiscais foram algumas das estratégias adotadas para fomentar o empreendedorismo e a inovação, permitindo que as empresas brasileiras ganhassem o mundo. A promoção comercial e a promoção da cultura exportadora são elementos muito importantes para ampliar a nossa participação no mercado externo, isso sempre pode ser aprimorado. Nós lançamos recentemente a Política Nacional da Cultura Exportadora, que tem exatamente esse objetivo, fazer com que mais empresas considerem, efetivamente, a possibilidade de exportar e que nós possamos oferecer para as empresas que têm potencial exportador, que têm maturidade exportadora, a ferramenta adequada que pode fazer a diferença para que ela acesse o mercado externo. Porque muitas empresas, às vezes, acreditam nem ser possível, né? Acham, não, só para grandes, enormes empresas que podem exportar. Não é assim, né? Não, não é assim, mas cabe ao governo também encurtar o caminho, né? Mostrar os atalhos, mostrar como é possível para uma empresa que, enfim, uma pequena empresa que produz confecção no interior de Pernambuco, ou de Santa Catarina, conhecer qual é o mercado que é adequado para o produto que ela exporta, se o produto que ela exporta atende às exigências técnicas do mercado de destino, como é possível vender, por exemplo, online, né? Como é possível utilizar plataformas eletrônicas para vender no mercado externo? Qual é o imposto que ela paga no mercado que ela entende como preferencial? Como ela conhece os canais de distribuição adequados para o produto dela? Então, isso tudo faz parte desse grande esforço de promoção comercial e de cultura exportadora. Em resumo, 2023 se destacou como um ano de reconstrução e esperança, onde o governo brasileiro tomou iniciativas importantes para promover a justiça social alinhada ao desenvolvimento econômico sustentável. Este foi um período onde o olhar para o futuro se fez presente em cada ação, desenhando um caminho de progresso e otimismo para o Brasil. O Brasil em Pauta fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais ou pela Rede Nacional de Rádio. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto